Fala sócio, beleza? Rafael Seabra aqui do QueroFicarRico.com. E que dia de ontem, né? A não ser que você estivesse em outro planeta, você deve ter visto que a Bolsa somente ontem, dia 9 de março, caiu mais de 12%, 12,17%. Foi a queda da Bolsa. Essa é a maior queda no único dia desde 1998, ou seja, na época da crise lá da Rússia. Essa queda é a maior queda dos últimos 22 anos, né? E muita gente ficou desesperada, muita gente ficou sem saber, muita gente... Algumas pessoas também aproveitaram para investir ainda mais, para fazer umas mágicas para conseguir vender dinheiro não sei de onde para investir. E eu queria falar um pouquinho sobre tudo isso, tá? Provavelmente você já sabe a origem da queda de ontem. Foi a queda do petróleo em mais de 20% na disputa que está rolando entre Aérea Saudita e Rússia. E eles liberaram total a produção do petróleo. Então, assim, aumentaram a oferta no momento em que a demanda está até mais reprimida e isso causou uma queda no preço do petróleo. Basicamente foi isso. Agora, como é que isso, como é que o preço do petróleo afeta o mercado inteiro, inclusive empresas se param a pensar, meu Deus do céu, o que é que a queda do petróleo tem a ver com, sei lá, com a transmissão e a produção de energia da Engie aqui no Brasil? Você fica sem entender direito, né? Porque uma empresa petrolífera ser prejudicada pelo preço de queda de petróleo, tudo bem. Uma empresa de aviação aérea ou de turismo ser prejudicada com o coronavírus, tudo bem. Mas tem quedas que são muito sem sentido. Parar para pensar. É como se você estivesse... Vamos dizer que você tem o seu imóvel. Não sei se é uma casa, se é um apartamento. E também não sei se é próprio. Mas vamos considerar que você mora em um imóvel próprio, em um apartamento próprio. E você descobre que o seu vizinho vende o imóvel dele, vende o apartamento dele por 30% abaixo do valor do mercado. Vamos dizer que o seu imóvel vale 500 mil reais e você descobre que o seu vizinho vendeu por 350 mil reais. Ou seja, o valor de mercado do imóvel do padrão do seu caiu 30%. Isso faria com que você imediatamente se desesperasse e fosse lá vender? Provavelmente não. Você ia pensar, meu imóvel continua com o mesmo valor, ele vale a mesma coisa para mim. Apenas foi um louco que entregou o imóvel por desespero, por qualquer motivo, e resolveu vender o imóvel dele por um valor ridiculamente baixo. E é assim que você tem que pensar também com a maioria das ações que você tem em carteira. Foram pessoas totalmente assim... Foi um fator muito mais psicológico que causou essa crise que fez com que algumas pessoas torrassem seu dinheiro. torrassem seu patrimônio vendendo suas ações por preços 10%, 12%, 15%, 25% mais baixos do que elas de fato vendem. E para pensar, no mercado de ações você só perde dinheiro se você vendeu seus ativos por um preço menor. O fato da cotação dele ter caído, ter mostrado um numerozinho menor lá no home broker para você, não quer dizer que você perdeu dinheiro. Se você não vendeu, você não perdeu nenhum real. Então, em dias como esse, quando você percebe que tem muita volatilidade na bolsa, essas quedas bruxas, como foi no Corona Day, como foi ontem, que ainda não deram o nome, mas com certeza o dia de ontem vai ter o nome, Petróleo Day, Petrol Day, Oil Day, alguma coisa vai ter o nome para ele. Mas o que você tem que ter consciência é tipo, nesses dias, para mim pelo menos, a melhor coisa que você tem a fazer é não fazer nada. Fecha o home broker, vai-se embora. Eu mesmo, até lá no Instagram eu brinquei sobre isso, eu fui fazer uma receita de uma pizza que um amigo meu recomendou, que a massa da pizza, em vez de ser com farinha, é uma massa feita com frango. E é uma pizza super forte, super nutritiva, e eu estava querendo fazer e aproveitei para fazer isso ontem, a receita. Você poderia ter feito exercício, trabalhar mais duro ainda que você geralmente trabalha, porque você não iria estar olhando o home broker a cada 5 minutos, ou sairia para, sei lá, visitar algum amigo, qualquer coisa, menos mexer com investimentos. Ontem era um dia para você ficar simplesmente tranquilo e deixar isso quieto. E teve gente que tipo, ah Rafael, eu aproveitei para investir porque foi o melhor momento para investir. E para para pensar, isso é muito importante deixar claro. Ninguém sabe onde é o fundo do poço. O dia de ontem foi um momento melhor para investir do que foi alguns meses atrás. Mas o momento melhor é diferente do melhor momento. O melhor momento você nunca vai saber. Então você nunca vai ter como acertar exatamente o dia da maior baixa de todas para poder fazer seu investimento. Isso você não vai conseguir acertar. Mas claro, você para pensar, ontem foi um dia melhor para se investir? Sim. Todas as vezes que tiver um circuit breaker na bolsa, depois de alguns anos, o próximo circuit breaker foi em um ponto mais alto. Então assim, mesmo nesses dias catastróficos, a bolsa no longo prazo tende a continuar subindo. Então, vale a pena fazer investimentos. Mas assim, não precisa ir com tanta sede ao pote. Porque teve gente que fala, Rafael, eu geralmente invisto, sei lá, 500 mil reais por mês. Eu já tinha até investido no começo do mês. Mas depois dessa queda eu fui lá e investi mais 5 mil. Investi mais 10 mil. Eu fiquei pensando, né? Caramba, ontem foi o dia que todo mundo ganhou na loteria, ou morreu algum parente e ganhou alguma herança. Só pode. Porque o que teve de gente dizendo que desenterrou algum dinheiro de algum canto para poder fazer um investimento, eu fiquei pensando, ou a pessoa está pegando dinheiro emprestado, ou então, pior ainda, ela está tirando o investimento dela da renda fixa para fazer renda variável e desbalanceando a estratégia que ela mesma estabeleceu para si mesma. Então, fica calmo também em relação a isso, tá? Investir é bom. Aproveitar bons momentos. E ontem foi um bom momento de queda. Pode ser que caia inclusive mais. Ninguém sabe o dia de amanhã. Mas assim, não precisa se desesperar e fazer loucura achando que vai ser isso que vai mudar o rumo da sua vida. Se você continuar investindo todos os meses, você vai pegar dias mais baixos, vai pegar dias mais altos, vai pegar na média. Então assim, no longo prazo você vai conseguindo fazer. Porque tem muita gente que não raspou dinheiro não sei aonde para investir agora. E se por acaso cair mais 10% e você agora não vai poder investir mais lá na frente, como é que você vai fazer, entendeu? Ou a bolsa caiu, sei lá, 20% a 30% do ponto mais alto dela, não lembro exatamente agora quanto foi. Mas se por acaso ela chegar a cair 50%, como caiu na crise de 2008, como é que você vai ficar? Raspou o taxa agora nos 20% e 30% e quando estiver lá nos 50% você vai ter mais dinheiro para investir. Então assim, vai com calma, vai investindo pouco a pouco, segue o teu ritmo. Então, excepcionalmente, investe um pouquinho mais, mas assim, sem fazer loucuras, tá? Você não pode fazer loucuras nem para vender, nem pode fazer loucuras para estar comprando, tá? Afinal das contas, já era essa mensagem que eu queria passar para você. Para que você saiba lidar muito melhor com dias como esse, tá? São normais, muitas vezes não impactam boa parte das empresas. Nem o coronavírus, nem o dia de ontem impactou várias empresas diárias, assim, das mais diferentes. Então são impactos muito pontuais, mas que estão prejudicando todas as empresas. Então é importante que você saiba disso para poder fazer essa distinção. Opa, o que está acontecendo agora é uma queda no preço de ativos de boas empresas. Então isso é uma oportunidade de você comprar, você investir nesses ativos por preços ainda mais descontados, tá? Então essa era a mensagem que eu queria passar para você. E eu queria só fazer uma pergunta antes de terminar esse vídeo. O que é que você fez no dia de ontem, no dia da loucura da bolsa da maior queda dos últimos 22 anos? Comprou, vendeu? Não fez nada? Deixa um comentário aqui embaixo, tá? Dito isso, esse vídeo fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.